Juntos mais uma vez para o nosso último capítulo deste livro, No Mundo Maior. André Luiz e Chico Xavier, quinto livro da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Temos hoje o capítulo 20. Vamos lá. No Lar de Cipriana. Encerrada a semana de estudos que me propusera e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro, em pleno crepúsculo, a benemérita fundação, nas zonas inferiores, a que assistente chamara de Lar de Cipriana. Extremamente perplexo ante o problema que me demandava a atenção, qual de reencontro inesperado com meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquisições de ordem filosófico-científica. Junto à privilegiada cultura do instrutor, prestes a despedir-se. A pesquisa cederá lugar à meditação, o raciocínio ao sentimento, recolherá extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma, experimentar a diversos doentes com os quais travava relações, identificaram moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontraram um enfermo que me transferira da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões do tangente ao destino do ser. Uma coisa é a gente saber que existe, outra é a gente sentir de perto de um familiar nosso, não é verdade? Os dramas da loucura, da demência provocada por uma situação do passado. Então, o André está se preparando psicológica, emocionalmente, para os casos que ele vai encontrar mais à frente. Reconheci agora que, para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir o amor. Quando ele encontrar algum caso semelhante, ele vai sentir empatia. Não é verdade? Naqueles instantes, calavam em meu ser as perguntas inquietas e sofreadas pelo coração dolorido. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias prestigiosas, renovadas concepções de vida e do universo, melhorando-as, no entanto, que me valeriam semelhantes troféus se não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Porque o avô foi benfeitor dele, não é verdade? De pensamento fixo, na surpreendente questão da hora, cheguei em companhia de Calderaro, a enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraternal. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista, diferente de quantas eu conhecia. Parecia grande centro de trabalho, propriamente terrestre. Parecia que ele estava na terra. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo de regeneração. Quer dizer, são pessoas que também precisam de socorro. Estão ali aprendendo, ajudando o outro. Eles vão ter um progresso inestimável, porque eles vão conhecer o drama pessoal. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o secto, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam os círculos carnais. Como acontecia habitualmente, Calderado me veio e me auxilio estarecendo. Irmã Cipriana idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circunvizinhas. É claro que não reside sistematicamente aqui. A Cipriana não mora ali sistematicamente. Todavia, neste colégio regenerador, passa grande parte do tempo que consagra o seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Isso é incrível. Então, no Brasil isso é muito comum. Tem uma grande instituição, fundada em bairro muito pobre. Raros são os de camada social mais elevada que vão lá trabalhar. A maioria são os vizinhos ali mesmo que se autoajudam. Um vem e traz uma coisa, outro lava uma roupa, outro faz uma comida, outro serve a sopa para os mais pobres que eles. Então, assim, a comunidade cresce em conjunto. Não é verdade? Continuando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de auto-reconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita amiga iniciou a obra e tornou-se de provedora fidelíssima. Contudo, o instituto é de região inferior para criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. O educantário de trânsito, ou seja, não é permanente ali, sob a ação direta dos que dele colhem proveito, passou destarte a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades, libertas da carne, em penosas condições íntimas, nos setores do conhecimento, aqui recebem precioso concurso, a fim de readaptarem convenientemente a vida. Então, é como se fosse uma escola onde os próprios moradores dão aulas dentro dessa escola. Todos têm um elo em comum. Grupos diversos, de mediana condição, dirigiam-se para um edifício ao centro de vastíssima organização, do qual, adivinhei, o templo votado a prece. Muitos companheiros se encaminhavam céleres, conversando ao nosso lado. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada, como em qualquer via pública de qualquer cidade do Plano Deço. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade, situada em clima sombrio. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos entre si, quer os pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos, que aí se moviam, eram idênticos uns aos outros, pela nota viva de esperança, que todos luziam no olhar percorciente. Quanto, se nos deparavam, exibiam atitude inelidível de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados, os doentes que aí estacionavam. Em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. Que lugar incrível, não é mesmo? A venerável instrutora, prosseguiu benévolo, o assistente montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho, que entre os homens se ingriponavam e ingriponavam na vaidade e do crime, depois de bastos anos de purgação, e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos nesta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Quer dizer, o Cláudio vai se transformar aí em um agente de progresso. Assim que ele se recuperar mentalmente, ele vai ficar dois anos aí, ele vai ajudar também, ele vai se transformar como espírito. Daqui, como em que outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal, com a valorização permanente do bem. A luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios, em matéria de tempo e de direito, que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superentender a obra e a conservá-la. Quer dizer, as pessoas que trabalham ali foram socorridas ali. Então ele já pode ajudar, ele entende a dor do que está chegando agora em desespero. Não é verdade? Ponderava eu a bondade e a sabedoria daquela, extrênua, missionária, pronta a todo o serviço de colaboração superior, recordando o meu próprio caso, ante o meu demente avô, emaranhado nas sombras, quando penetramos o santuário, onde sua voz se fazia ouvir na oração. Cercavam-na diversas criaturas que lhe eram conhecidas. Um cavaleiro, visivelmente confortado, dizia-lhe reverente, seguimos-lhe os conselhos, irmã. Não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar em vez de combater. Agora sim, exclamou Cipriana, satisfeita, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade e verificará em torno de seus passos. Irmã, falou-lhe simpática a senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e observou. Seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. Trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, dirigiu-se a ela de olhos rasos da água. Irmã, babuticiou triste, ainda experimento os antigos achates. Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida, aflito. A orientadora acariciou-o discreto, encorajando-o. É natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que, naturalmente, não se esvai em alguns dias. Outros companheiros se aproximavam, com o evidente intuito de ouvi-la, mas, notando-nos a presença, veio sorridente até nós, informando-se obsequiosa. André, o problema de nosso enfermo já foi providenciado, em todas as particularidades suscetíveis de solução imediata. Cláudio, demorar-se-á no recolhimento até que se apresente em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo. Aqui se preparará, convenientemente, para o retorno aos círculos carnais. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos à ismênia para a concretização dos nossos ideais. Agradeci confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração chamava-nos ao alegre e doce dever. Cipriana, assumindo a direção da prece, fez-se acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam no momento. De alma genoflexa, via de olhos erguidos para o alto, de onde jorrava intensa luz sobre sua fronte. Do tórax, do cérebro e das mãos brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível e intermediária para todos nós. Como nós já aprendemos, a oração faz com que desça sobre quem ora e dela se irradia para os demais. O mesmo acontece aqui mais uma vez. Alcançados pelos fulgurantes raios que fluíam de esfera superior, através da sua personalidade sublime, sentíamos-nos embalados por indizível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes, bem afinadas, cantou o inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. Logo após, a palavra comodente da instrutora vibrou no ambiente, exortando a proteção de Cristo. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, às portas excelsas de sua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte, distribuidor do sumo bem. Ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito, príncipe da paz. Não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço, à frente dos serviços que devemos prestar. Aos nossos irmãos ignorantes, emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio. Cooperando contigo, em tua augusta obra terrestre, pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converter-nos em teus servidores humildes, que estivermos mensageiros da boa nova. Não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços, dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição. De que ainda somos portadores, dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi, então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam os olhos de maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes cintilou, por instantes, na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se a lhe fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Encerrada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Por que não dizer? Tinha meus olhos velados de pranto. Desejava segui-la como filho reconhecido para sempre. Tais a sabedoria e o amor que lhes transbordavam do espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a abraçar-me, fazendo votos de boa viagem. Aqui não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros saudaram-me, internecidos. E, por fim, Cipriana apertou o meu peito, beijou-me maternalmente e disse com os olhos únicos que o Pai te abençoe. Nunca te esqueças a bondade do desempenho de qualquer obrigação. Talvez, porque me visse tão fundamente sensibilizada, acrescentou, estaremos unidos pelo espírito. Desvencirei-me dos seus braços com as saudades de filho em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, aspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prodigiosas mensagens nos astros coruscantes. Misericordioso Senhor, supliquei mentalmente, diga-na te abençoar o verme que sou eu. Tive a impressão de que meu coração pulsava, túmido dentro do peito. À frente dos meus olhos faiscavam constelações, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verticopioso pranto de júbilo, dando guarida a intraduzíveis sensações que me invadiam a alma extasiada e feliz sobre nova esperança. Que lindo, né? Beleza. Vamos às observações do nosso último capítulo. André aprendeu muito nessas oportunidades. Mas, em resumo, reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir o amor. André descreve o posto de socorro dirigido por Cipriana. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o secto, a comunidade não pequena era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoam círculos carnais. Irmã Cipriana idealizou este amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueiam nas regiões circundizinhas. Cipriana recupera os resgatados pelo trabalho ao próximo. Essas pessoas conhecem os padecimentos daquela região e certamente terão carinho e dedicação a todos como teriam para com seus familiares. É amor compartilhado. Nada como você saber como é a dor para você saber consolar. 3. Cipriana organizou o educandário com a estratégia magistral. No fundo, a organização funciona sobre a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Esse exemplo poderia ser replicado entre os encarnados em processo de reajustamento social. Não é verdade? Então, aquele que é assistido colabora com o trabalho como um todo. esse é o ideal. 4. Cipriana é a fundadora do educandário. A organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito e mereciam os méritos pessoais. Usou-lhe seus créditos para a realização. Exemplo de doação que se tornou escola para os que viveram em função de ganhos às custas dos outros. não é interessante isso? A maioria das pessoas avarentas usurárias que se expropriaram do dinheiro dos outros Cipriana faz o que? Ela faz o educandário usou os seus recursos pessoais dos créditos dos bônus horas que ela teve em benefício dessas pessoas ensinando com o exemplo que a doação pessoal é o caminho. Ficamos aqui terminamos mais esse livro espero vocês no próximo livro que é Libertação vocês vão ver André que veio progredindo na profundeza dos abismos ele vai ver Libertação em lugares mais densos e nós vamos aprender sobre os tribunais e tudo mais. Recomendo vivamente esse estudo. Aqui está o meu e-mail aqui está o meu contato no Facebook escrevam aqui na área de comentários mostrem o que eu deixei passar sem ver mostrem o que eu disse errado porque é um estudo em grupo eu dependo que vocês me ensinem alguma coisa. Um abraço muito grande e até a libertação. Até mais.